E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje nós estamos voltando com Subnautica, jogo de sobrevivência em oceano extraterrestre. Muito bem, de volta. No último episódio nós fizemos esta baía aqui e também a gente fez mais alguma coisa, a bússola. Se vocês tiverem dúvida aí como é que faz essas coisas, podem checar. Nossos vídeos não funcionam muito bem como um tutorial porque a Subnautica a gente fica meio perdido, né? Dentro do oceano eu não estou sabendo indicar direito as localizações das coisas, mas tudo bem. Vamos lá, hoje o objetivo é fazer este veículo aqui, Simmoth. Ingredientes unknown. E vamos lá, vamos atrás aí das blueprints do Simmoth. Vamos aqui usar o nosso blocinho. Antes de ir atrás, antes de tudo, vamos coletar aqui uns peixinhos, umas comidas, ficar em dia aí com nossa saúde e também ter umas reservas. Muito bem, a gente voltou aqui para o pod, vamos pegar um kit médico, deixar no bolso. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem dentro do bolso. Os metais, tem bastante kit médico, bastante água filtrada, uma bateria de reserva. E quartzo, tem coisas aqui que a gente não precisa deixar no bolso. Vamos guardar, guardar aqui o quartzo, vamos guardar o cobre também, este lead que é difícil encontrar, lubrificante. Acho que é isso, o restante, o restante deixa aí. Só terminar de craftar aqui, para aliviar o inventório. Beleza, com a saúde em dia, a gente vai em direção nordeste, vamos usar aqui o nosso negocinho. Está acelerado na brincadeira. Vamos explorando aí. Explorando o oceano. Não vamos afundar muito, né? Se afundar mais de 100 metros, a oxigenação fica mais complicada. Mas vamos explorando aí, um pouquinho além, do que a gente foi anteriormente. Olha, essas estão, as baleias, que eu chamo de baleias. Vamos procurar destroços hoje. O que é mais bonito, hein? As criaturas aquáticas mais bonitas. Mas a oxigenação está ficando ruim já, vamos subir. Mas o que é aquilo ali? O que é mais bonito? Parece um pod? Parece um pod. A gente conseguiu pegar um blueprint de fora do negocinho aqui. Tem mais coisas. Aqui o buraco, nossa! A gente sofrendo aqui, olha, um kit médico fácil. Vamos ver o que tem aqui. Será que tem baterias? Mas... Não. Bom... Foi de tudo ruim. Muito metal em abundância, mas nenhuma tecnologia encontrada. Nenhuma parte. Nenhuma parte. Talvez aqui. É só clarear. Aqui é muito bom. Tem uns bichos fazendo uns barulhos sinistros aqui. Não estou achando mais nenhum destroços. Nenhuma parte. Essa música tensa! Quase embolotei aqui. Nossa senhora! Que loucura, meu! Achamos aqui destroços. O que que é isso aqui? Laser Cuter! Vamos subir para a superfície e a gente já desce aqui novamente. Foi na hora, não pode bobear. Muito bem, vamos ter uma noção de onde a gente está. Nós estamos a 600 metros de distância da nossa nave. A sudoeste, isso, sudoeste. Sudoeste, então o contrário deve ser do sudoeste ao nordeste. 600 metros a nordeste. Onde a gente encontrou laser cutter e mais um pedaço aí. Na nave, olha só. Tem pedaços aqui interessantes, hein? Fragmentos. Fragmentos de C-Mod. Vamos buscar o metal, talvez a gente vai precisar. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Eu gostei do cortador a laser. Bom, a gente não está conseguindo entrar ali. Vou manter aqui mais ou menos 99 metros. Porque com 100... Olha outro... Fragmento bioreator. Queremos mais uma tecnologia. Fragmento de C-Mod. 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 Ele não repete. O que é isso aqui? Depósito de Sal. Bom, não vamos bobear dessa vez. Vamos subir e depois a gente desce. Vamos subir. Vamos subir. Solid Scanner. Muita coisa boa, hein. Metal. Só metal. Tem um bicho ali. Será que eu consigo dar umas facadas nele? Hã? Não consigo ver nada. Continua agressivo. Ó. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Passando 100 metros. A eficiência de oxigênio aumentou. Tem umas coisas legais aí dentro. Mais um fragmento de C-Mod. Pega e já sobe. Conseguimos aí o que a gente queria. Que é o blueprint do C-Mod. Mas já que estamos aqui, vamos terminar de explorar o ambiente. Claro que como a gente tomou um dano da planta. Que atira espinhos. Vamos usar um medkit. Tomar um pouquinho de água. Olha só. Encontramos. Quando você ataca ela, você pega sementes. Nada mal, hein. Aqui encontramos. Muito bom. Sim... Muita coisa boa nessa... Muita coisa boa nessa. É. Tem partes de objetos que você deve sair mais pra frente, quando for fazer uma base Carregador de bateria Mais um carregador de bateria Bom, acho que tá bom, nossa missão era só isso mesmo Passar daqui e vamos construir o nosso próximo equipamento O que que precisa, né? Muito bem, de volta a base Precisa dar uma olhada Vamos ver o que é necessário aqui pra fazer essa brincadeira Titanium Power Cell Lubrificante Lead Por acaso, já a gente tem tudo aqui à nossa mão Por isso que é bom você ir explorando e jogando tudo no armarinho Por isso que é sempre bom ir fazendo os materiais e ir guardando, né? Guarda de dois em dois ou três em três pra facilitar a vida quando for pegar as blueprints Mais fácil de construir depois Olha só que beleza Olha só que legal, não são armas São ferramentas de criação São ferramentas de criação Que legal A gente jogou lá no mar Fizemos o nosso primeiro submarinozinho Que bonitinho Olha só Tem um assento ali no joystick Vamos lá, tá? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos conversar Vem cá Ela se movimenta muito mais rápido mesmo Muito mais rápido Que o que a gente está acostumado E eu acho que ela aguenta também uma pressão um pouco maior Vamos nos afastar e descer um pouco Olha que beleza Nossa, mas o que que é isso? Muito bem, ela aguenta 200 metros de profundidade E a gente por acaso encontrou aqui um lugar que parece ser uma base Bom, vai por acaso Agora o computador está detectando exatamente o que a gente detectou Só de bater o olho, né? Ah, 5 minutos atrás Mas tudo bem Só que com o que foi encontrado aí no Esse oceano foi capaz de fazer uma ferramenta dessa? Incrível, hein? Incrível Bom, eu acho que é isso então Por hoje tá bom A gente fez essa Este incrível Aparelho Vai melhorar bastante os próximos episódios A gente vai para trás de mais recursos Muito bom Eu acho que eu consegui dar mais ou menos aí a localização de onde fica A maior parte aí dos destroços dele E com eles são três É possível Fazer isso aqui Bom, acho que é isso aí Acho que é isso então pessoal Se vocês gostaram Deixa o like, se inscreva no canal Dá um de nossos vídeos A gente vai fazer mais subnáutica Pretendo concluir aí o jogo É possível concluir Mas é difícil Ainda não começou a dificultar Mas vai dificultar Deixa o comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva a amizade